Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Fumaça do Ministério Casa Worship. Beleza? Música tranquila de tocar. Sei que alguns vão chiar da tonalidade, mas talvez eu dê uma transportada no tom para ajudar vocês. Mas tem que ficar até o fim, né? Tá bom? Bom, vamos lá então. Antes da gente ir também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Bom, estou usando aqui o velho e, bom, o Pianipad, né? Tá? Depois aí, se vocês quiserem esse timbre aí, eu posto mais sobre ele, tá? Essa música aqui, ela está em Fá menor, beleza? Começa aqui, né? Fá menor, tá segurando, não tem introdução, tá? Então, ó, Fá menor, Lá bemol. Si bemol menor e Ré bemol, tá? Vou repetir, ó. Fá menor, Lá bemol, beleza? Depois vem Si bemol menor e depois Ré bemol, tá? Essa é a primeira parte, tá? Ela já começa aqui segurando o Fá menor e aí entra aqui, ó, o noivo vem. Vem outra vez. Ansiosamente espero, ansiosamente espero. Eu vou tentar cantar o Lá, tá? De novo Fá menor, o noivo vem. Lá bemol, vem outra vez. É, se bemol menor, né? Com saudades eu espero. Depois, novamente com saudades eu espero. Beleza? Como que vai tocar aqui então? Só segurando, ó. O noivo vem, vem outra vez. Ansiosamente espero, ansiosamente espero. O noivo vem, vem outra vez. Com saudades eu espero, com saudades eu espero. Até aqui, beleza? A próxima parte, essa parte aqui, ó. Vai ser Fá menor, né? As fumaças sobem, beleza? Ré bemol. As montanhas tremem. Me perdi na letra. Mi bemol. Quando, cavalgando, ele vem. Si bemol menor. Vai repetir, tá? Então vou falar só os acordes agora, ó. Fá menor. Depois vem Ré bemol. Mi bemol. Si bemol menor. Beleza? Vamos tentar cantar, né? A fumaça... Você achou que eu ia cantar alguma, né? A fumaça sobe, as montanhas tremem. Quando, cavalgando, ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem. Vão, cavalgando, ele vem. Beleza? Deixa eu ver. Depois vai ter a terceira parte, tá? Que é rasga os céus e desce, tá? Vai ser aqui, ó. Fá menor. Ré bemol. Ré bemol. Depois vem. Si bemol menor. Ré bemol. E dó maior. Vai ficar. Gente, são só essas partes, tá? Não tem arranjo, não tem muita coisa pra fazer. O que a gente pode fazer aqui, pra você que, às vezes, não quer tocar aqui só com piano e pad, né? Fiz um vídeo esses dias até falando sobre um dedilhado no worship, que tá lá dentro do curso. Mais ou menos uma ideia aqui, ó. Tá, ó. Vou passar esse dedilhado pra vocês, tá? Fá menor. Vocês vão fazer aqui, ó. Beleza? Passei isso aqui dentro do curso pros alunos, hein? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, três. Beleza? Agora a gente vai pro lá bemol aqui. Beleza? Vai ser aqui, ó. Vai lá bemol, tá? Si bemol menor aqui. E depois Ré bemol aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Só tocado, ó. E, dois, e, três, e, quatro, e. Aí vem pra cá. E, dois, e, três, e, quatro, e. Depois pra cá. E, dois, e, três, e, quatro, e. Beleza? Depois pra cá. Um, dois, e, dois, e, três, e, quatro, e. Vamos cantar em cima. Um, dois, e, dois, vem. Vem outra vez. Ansiosamente espero. Ansiosamente espero. Um, dois, e, dois, e, dois, e, dois, e, dois, e. Tá vendo? Tá de boa. Vem outra vez. Posso cantar tudo isso, não dá problema, né? Sempre terça e tônica, tá? Terça e tônica, terça e tônica. Ó, outra parte, ó. As raças sobem, as montanhas tremem. Quando o cavaleiro é ele. Um, suave, suave, suave. Beleza? Aí a parte do... Vou fazer só uma vez devagarzinho essa parte da fumaça, pra ninguém reclamar, ó. Fá menor. Sobre o Ré bemol. Sobre o Mi bemol. Sobre o Si bemol menor. Beleza? Depois sobre aquela parte do Rás no céu e desce, vai ser Fá menor. Tá vendo, ó? Sobre o Fá menor. Sobre o Ré bemol. Sobre o Si bemol menor. Sobre o Ré bemol. Sobre o Dó. Beleza? Tranquilo, tá? A cifra tá aí na descrição. Também tem a apostila com 125 louvores. E o link pra você ser meu aluno, tá bom? Agora eu vou diminuir meio tom, pra aqueles que tem mais dificuldade aí, com tonalidades assim, tá? Só que eu não vou fazer dedilhado tudo de novo, né? Aí vocês tem que dar uma suadinha aí, tá bom? Vai ficar aqui, ó. Mi menor. Dois vem. Beleza? Sol maior. Vem outra vez. Lá menor. Ansiosamente espero. Dó. Ansiosamente espero. Mi menor de novo. Tá? Um dois vem. Sol. Vem outra vez. Lá menor. Com saudades, eu espero. Dó. Com saudades, eu espero. Beleza? Agora a parte da fumaça. Mi menor. A fumaça sobe. Dó. As montanhas tremem. Ré. Maior, né? Quando, cavalgando, ele vem. Lá menor. De novo. Mi menor. A fumaça sobe. Dó. É as montanhas tremem. Ré maior. Quando cavalgando, ele vem. Lá menor. E pra finalizar a parte do rasgo céu, é Mi menor. Rasga o céu e desce. Dó maior. Lá menor. Rasga o céu. Aí vai pra dó de novo. Desce. E Si no Maranata. Maranata. Vai ficar bom. Rasga o céu e desce. Desce. Lá os céus e desce. Maranata. Beleza? Suave, suave, tá? Eu tinha feito a cifra só em Fá menor. Eu vou dar uma ajustada nela aqui e jogar também o Sol pra vocês aí, tá bom? Se vocês terem uma ideia, eu tô lendo em Fá menor e tô tocando em Mi menor, tá? Isso aí é um trabalho que vocês têm que fazer, estudando e tudo mais. É isso que eu ensino no curso, tá? Você ter esse gabarito aí pra poder ler numa tonalidade e tocar na outra. E não é só aqui não. Eu faço isso lá onde eu toco também, tá? Às vezes a música tá num tom, tem que tocar em outro. E eu ensino isso justamente lá no curso. Quando você domina campo harmônico, quando você domina os graus, você consegue ler uma coisa e tocar outra, tá bom? Fica aí meu convite aí, tá? Pra você vir ser o meu aluno. Entra aí na descrição aí, tá bom? Clica lá e vem estudar comigo, tá bom? Gente, não esquece então, tá? De se inscrever aí, mais uma vez, reforçando, porque eu sei que vocês assistem muitas vezes. Não se inscrevem, tá bom? Deixe seu like e comenta aí, tá bom? Logo eu trago mais vídeos aí, também tem uns vídeos ainda sobre os acordes maiores que eu vou trazer, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau! Tchau!